Olá, eu sou o Marco Toni Moraes, juntamente com o Marcelo Mamedes, somos idealizadores e realizadores do Fundinho Festival Jazz e Blues e estamos hoje aqui para dar continuação ao nosso bate-papo, a segunda parte do nosso bate-papo sobre a curadoria do Fundinho Festival. Esta é uma série de vídeos que estão sendo produzidos com recursos da Lealdir Blanc, que está permitindo finalizarmos ações no projeto que inclui entrevistas com as bandas, curadores e a produção, além da disponibilização dos shows de cada banda individualmente. O Fundinho Festival é a realização da Muinha Cultural e, em 2020, teve o patrocínio da Triconta e o incentivo do Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Para dar continuidade a esse papo, é bom a gente rememorar o que aconteceu no bate-papo passado, no nosso vídeo anterior. Então, Marcelo, você podia resgatar aí o finalzinho do vídeo no qual a gente estava falando sobre o que é curadoria? Certo. Um pouquinho antes a gente falou sobre como surgiu o festival, como que essas pessoas que estão aqui, Jack Will, Maurício, eu e você, nos unimos em torno dessa curadoria, o que é o jazz, o que é o blues e como que essa amplitude desses dois estilos contribui para os objetivos que a gente tem nessa democratização do acesso às pessoas ao festival que a gente vem fazendo. E é só retomar aí, na verdade, no que é a curadoria, que, na prática, é garimpar, selecionar e agrupar grupos musicais em uma grade musical, formando a programação de um evento que é montada de acordo com as características necessárias, a partir dos conceitos que são envolvidos aí no evento. Claro que a curadoria em si não se limita à questão musical, ela se expande para as artes e para outros diversos assuntos também. Então, é uma atividade de bastante responsabilidade. E, nesse vídeo agora, a ideia é a gente entrar um pouco mais nessa questão mais prática mesmo do festival. como que acontece, o que é essa curadoria, de onde que tudo isso surge, que etapas que a gente tem que concluir. Então, só para retomar aí, os primeiros passos, então, são o conceito, depois a gente fazer os contatos, selecionar, coletar essas informações que são necessárias para a gente poder selecionar, os grupos mandarem suas demos, seus trabalhos para a gente poder avaliar, e a gente dar sequência. Mas eu acho que tem uma pergunta que é bacana de fazer para a gente tocar isso adiante. A partir dessa pergunta, eu acho que a gente consegue explorar esses outros vários temas aí. Vamos começar do inverso. Como é que é, Maurício e Jack, para vocês estarem, já que vocês são músicos, atuam em vários festivais, em várias programações, como é que é agora, participando da curadoria do festival, como é que é estar do outro lado da mesa? Quais foram as questões que vocês observaram e que têm relevância na hora de você falar assim, nossa, é isso que é a curadoria do evento? Como é que ele escolheu? Então, é dessa linha que eu queria que vocês conversassem aí com a gente. Ok. Maurício, nada a ver. Sou eu? Nada a ver. Então, tá. Cara, então, eu já participei de vários festivais, participei na minha vida como músico, eu tive a oportunidade de participar de muitos festivais, como Sideman e como Band Leader também, das duas maneiras. Eu acompanhei muito o J.J. Jackson do Brasil, por vários festivais nacionais, Rio das Ostras, Bienal Internacional da Música em Manaus e outros festivais no interior de São Paulo, Festival de Santo André, vários festivais, né? Eu pude participar como músico, sempre acompanhando alguém ou também participando como a minha banda, como Black Jack 21, mas a gente nunca teve a oportunidade, eu nunca tinha tido a oportunidade de estar participando de uma corredoria de um festival. Para mim, foi um divisor de águas, né? Tanto para mim entender os mecanismos de como são feitas as seleções dessas bandas que vão participar, quais os mecanismos, quais os critérios adotados, né? A pauta focada, por exemplo, em montar uma identidade para o festival foi um diferencial para mim. Eu pude entender que os festivais, cada um tem a sua própria identidade, vamos dizer assim, e o festival do Fundinho Festival tem primado, né? Tem primado muito por ter uma identidade. O que quer dizer ter uma identidade? É ter uma constância e um conceito, né? Através dos anos que ele tem acontecido, de contemplar sempre bandas com o mesmo perfil, vamos dizer assim, entendeu? Então, assim, para mim foi muito importante como músico e me ajudou a entender o processo por trás do balcão, né? Como a gente estava falando. Isso me acrescentou demais, né? Eu comecei a ver os festivais com outros olhos bem diferentes do que eu via antes quando eu era só músico, né? Então, assim, a gente trabalha muito durante o ano inteiro apresentando bandas, a gente faz um intercâmbio de informações muito grande durante o ano inteiro. Quando acontece o festival, ele é só um apogeu do que vem acontecendo durante o ano inteiro. É só a ponta do iceberg, né? Mas muita coisa acontece no decorrer do ano, a gente vai trocando informações e trocando bandas, indicações, etc. E conversando muito, né? Várias reuniões com pão de queijo, cafezinho, né? E é isso aí. Está sendo um grande barato para mim. A equipe é muito bacana. A gente contou, primeiramente, com a participação do Giordano Pagotti, né? No projeto inicial também, o Beto Rosa ia participar, mas aí ele não pôde. E aí ficou uma turma... Eu, o Jack Will e o Pagotti. Depois, mais tarde, ficou só eu e o Jack. A gente tem feito vários avanços aí e proporcionando cada vez mais um festival mais conciso, na sua forma e na sua proposta. Eu acho que é isso. Jack? Legal. Olha só. Quando eu recebi o telefonema do Marcelo Mamed, eu tinha acabado de concluir o curso da UF, eu tinha feito o recital de formatura, que é o último, as últimas obrigações da universidade. Daí, logo, o Marcelo Mamed ligou, convidando para fazer um trabalho musical e ser curador. Daí, eu... Meu Deus, o que é isso? Eu nunca imaginava, nunca imaginei, nunca pensei mesmo em ter um trabalho como curador. Aceitei o convite, e falei, vamos lá, desafio, já que ele está convidando, é que tem alguma coisa, talvez possa somar. As reuniões começaram em dezembro, janeiro, o festival acontecer no outro ano, em agosto. Então, eu fiquei muito surpreso e muito feliz. Antes disso, eu pensava, ah, legal, curadoria, né? Curadoria é tranquila, de boa, então, eu vou escolher uma banda ali para tocar no festival. Beleza. Só que não, o buraco é mais embaixo, né? A casa cai. Ah, vou escolher uma banda que eu gosto ali, e é isso, e pronto, acabou. O processo é árduo, e envolve outras coisas, outros saberes mesmo, né? Que a gente vai aprendendo, fazendo, né? Não tem uma escola de curadoria. Ó, essa é assim. Então, sempre, se você tem aquele formato ali, não é que aquela coisa vai servir para a outra, né? Então, você trabalha muita coisa psicológica também, né? Você está trabalhando com pessoas, seres humanos, egos, artistas. Então, são várias coisas para trabalhar. O jeito que você vai abordar, o jeito que você vai conversar, como que você vai mandar um e-mail, qual que é a forma, né? O jeito que você vai pedir um trabalho, né? Tipo, para oferecer. Ó, a gente tem... É a forma que você vai fazer um convite, né? Então, comecei a ter esses cuidados, né? E vi o jeito da curadoria, qual que é a dinâmica desse trabalho. Foi demais para mim, e hoje eu sou apaixonado, assim. Depois desses quatro anos, eu fiz algumas curadorias pequenas, assim, em bares, né? Ah, tem som toda semana ali, você conversa da banda, tá? Coisa passageira. Agora, curadoria de um festival, né? Qual que é a dinâmica do festival? De fazer uma curadoria para um bar, para uma casa. Então, foi muito bom, sim, para mim, que eu vi o outro jeito de... Como que eu vou oferecer meu trabalho? Como que eu vou vender meu trabalho? Então, aprendi, né? A vi fazendo o jeito de oferecer, ter um material legal mesmo. Tipo, aqui, ó, vou oferecer isso, vai ser dessa forma, meu show é assim, ó o set list, input e tal, tem tudo, o horário, o conceito do show. Então, são várias coisas que a gente vai aprendendo durante o ano e não para. É muito gostoso essa coisa da curadoria, né? Esse grupo de conversas, igual o Maruís falou, a gente está o ano inteiro. Sempre alguém mandando som, links, não sei o quê. É o ano inteiro e é gostoso. Começa a descobrir, né? Outras fontes, outros trabalhos. Fala, não, que legal isso aqui, que bacana, vamos ouvir. Né? Então, são várias ramificações, né? Essa coisa da curadoria. Não é tão de boa, mas é legal, é gostoso, é bom. Tem uma coisa que eu acho que queria puxar aí, pelo seu assunto inicial, né? Você dizendo que a gente faz a curadoria o ano inteiro e que no primeiro ano a gente começou em dezembro, janeiro, puxou a ser realizada em agosto, né? Isso. A gente tem procurado manter o Fundinho Festival, né? Sempre realizado na primeira semana de agosto. Essa é a nossa última edição, que em função aí da pandemia a gente teve que adiar um pouquinho, mas ainda assim realizou dentro do mês de agosto, conectado, né? Porque isso faz parte do conceito do evento, né? E uma das coisas que eu vejo que é bastante interessante são os retardatários, né? Porque a gente está lá, agora que a gente está chegando em maio, junho... Começa a receber aquela enxurrada de propostas, né? Agosto, então, é... Agosto chove, né? Apesar de não chover, mas chove de proposta, julho... E as pessoas... Verdade. A gente ainda tem espaço. Depois que você divulga o evento, que eu acho que é uma questão interessante da gente falar, mas depois que você divulga o evento é que as pessoas vêm nos procurar, né? Eu imagino que vocês dois, como músicos, recebam muitas abordagens, né? Sim, sim. E de outros grupos, né? Total. Para dizer assim, olha, tem gente dando ao carro. Ô, Jack, você é curador, me põe na grátis. Isso. E acontece ao contrário também, Mamed. Acontece assim, de eu tentar entrar em contato com alguém que eu admiro, o trabalho, e tentar entrar em contato por e-mail ou por Facebook, não sei o quê, e a pessoa não responde. Quando chega assim, faltando 20 dias para o festival, ela vê a divulgação, aí ela entra na caixa de mensagem e fala, cara, quero participar. Eu falo, cara, agora eu te mandei uma mensagem há seis meses atrás, cara. Ele falou, pô, eu não abri minha caixa de mensagem, não sei o quê, desculpa. Eu falei, cara, o ano que vem, talvez, né? Vamos lá, vamos planejar para o ano que vem. Então, acontece isso também. É importante, eu acho que nessa conversa, de a gente falar sobre isso, que é importante para os grupos, principalmente em festivais, que não são só os nossos, só o nosso, que acontece em datas relativamente fixas. Apesar de que o financiamento da cultura, o modelo que a gente tem no Brasil, atrapalha muito a manter essas datas fixas, mas a gente tenta manter. Então, quer dizer, os grupos já sabem também. Então, tem que se organizar para mandar a informação o quanto antes, para que possa entrar dentro dessa grade de seleção. Então, eu acho que um dos pontos aí da cultura, além da gente ir atrás das pessoas, a gente não consegue ter acesso a toda a produção que existe, que é grande, maravilhosa, e que, se a gente for olhar, tem grandes músicos, grandes notas que a gente nem nunca ouviu falar, e que a gente acha ótimo quando eles chegam até nós, principalmente quando chegam no prazo. E lembrar, né, que vocês todos aqui que estão presentes sabem disso, a gente não deixa de olhar nenhum dos sons que chegam para a gente. Então, não existe isso, a pessoa às vezes fala assim, não, mas será que eles vão ver o que a gente fez? Vamos. Acho que até um recado para deixar. Sim, se você entrar em contato conosco, mandar o seu material, sim, nós vamos ouvir o seu material, vamos ler o seu revisto, e vamos dar sequência nele. Talvez a resposta demore um pouco em função dos desdobramentos, né? Mas acho que é importante a gente falar isso, que as pessoas devem entrar em contato, a gente não esconde contato. Meu telefone está o tempo inteiro disponível, todos vocês sabem, que pode passar meu telefone, meu e-mail, todas essas formas de contato para as pessoas nos acharem, né? Porque, às vezes, o contato inicial que vem de fora se dá através de mim. Mas era só para falar desse ponto que o Marco Túlio tinha pedido a fala aí. Marco Túlio. Eu queria tentar juntar esse ponto aí com uma coisa que o Jack falou. A gente está, na verdade, assim, a gente veio aprendendo a fazer curadoria. Na verdade, aqui ninguém fez curso, nem sei se existe curso. Acho que ninguém fez filosofia para estudar crítica, essas coisas todas, né? Assim, eu já até estudei algum pouco disso aí, mas é uma coisa muito complexa. E que a gente foi aprendendo a fazer, fazendo. E acho que é uma diferença legal também que aconteceu, foi da primeira edição, que a primeira edição a gente foi muito livre. A gente pôde escolher, assim, o que a gente queria, criar o conceito que a gente queria e imprimi-lo. E ele causou um impacto muito grande que, depois, as outras edições que aconteceram, a gente já teve que levar em consideração o impacto que esteve no público e o que o público ia esperar a partir de então. Então, que a partir das outras curadorias foi entrando o elemento público no meio da nossa seleção, no meio da nossa busca. e que isso influenciou muito aí a questão também da seleção final das grades, né? A gente não vai falar o que quer, mas teve vários pontos que foram sendo levantados e a gente foi inserindo na grade. Quem for entender não vai ver o que a grade foi se adequando a esse momento. E queria falar que quem está aí que já mandou material e ainda não tocou não quer dizer que você não vai tocar, não. Quer dizer que não deu certo naquele momento, mas que a gente escuta muita gente, recebe muito material e sempre a gente quer colocar o máximo de gente. Quem estava ali às vezes não foi selecionado porque não deu por questões de orçamento, por questões de logística, por diversas outras questões, mas está todo mundo ainda está no balaio porque a gente quer deixar esse festival bem diverso, trazendo gente, todo gente de todo canto do país e até de fora quando for possível e trazer shows. E também o Fundinho, acho que nesse último aí, ele estigou um pouco essa coisa de criar show. A gente reuniu o Black Bull Bottles, que juntou quatro caras totalmente distintos, em quatro cidades diferentes, para fazer um show. E os caras toparam fazer, a gente incentivou que uma banda voltasse. Então, acho que a curadoria está também seguindo esses caminhos. Então, é bom se ligar em escrever, em como escrever, e às vezes nem até se inscrever para tocar, nos informar, tipo, minha banda está tocando de novo, vou ter um show tal dia, vou fazer uma live, nesse período que a gente está, que a gente está acompanhando tudo isso para todo lado. A gente está meio que cabeça de coruja nessa parada. Até para falar, ontem mesmo, no dia anterior da gravação desse vídeo, ontem mesmo, nós circulamos dois links de lives que estavam acontecendo. Ontem, no grupo da curadoria, nós estamos no dia 11 de março, que é o dia da gravação desse vídeo, nós estamos aqui no dia 11 de março, e no entanto, a gente já está ouvindo, o tempo inteiro, já ouvindo, dando dicas um para o outro. e acho que tem uma questão que é interessante falar, que é que o Fundinho Festival em si, ele tem algumas peculiaridades que são muito importantes. A primeira, em que eu acho que isso não foi um mérito único de uma pessoa, foi um mérito de todos nós, por exemplo, o conceito de non-stop music. eu acho que esse conceito, acho que foi um dos que primeiro norteou, isso não veio sozinho, isso teve que vir, essa esteira que girou aí foi de experiência. Eu lembro do Maurício falando e falando, gente, essa linha, isso não tem, a gente tem que ir por aqui, quer dizer, isso permitiu o que a gente fizesse uma coisa nova dentro das seleções e nos gerou outros desafios, porque para a música não parar, a gente tinha que ter dois palcos. É bom a gente falar um pouco sobre, porque para quem não conhece esse conceito non-stop, eu vi em New Orleans acontecendo, onde tinha dois palcos, em New Orleans, no caso, era um na frente do outro, como é o nosso na praça, um na frente do outro, e quando esse palco aqui para, esse outro é o que começa. E aí o público está aqui no meio, ele só precisa virar, ficar de costas para o palco, que ele estava assistindo o show aqui, ele simplesmente vira e começa outro show. E isso não dá tempo do cara nem pensar, é uma pancada atrás da outra, e você prende a atenção do público dessa maneira, e isso foi difícil de executar a priori, porque a gente não tinha uma escola disso. Então, de coordenação de palcos para o tempo ser encaixado direitinho, para não haver atraso, e uma banda começar exatamente na hora que a outra banda acaba, isso, a infraestrutura disso, a gente teve que desenvolver, porque ela não estava desenvolvida, e uma média equipe dele, todo mundo, o Cris Barbosa, todo mundo que participou, fez de uma maneira fantástica tudo acontecer, tudo bem cronometrado, tudo bem, rodando o liso, como diz a... Pode falar, Jack. Isso esbarra na questão da curadoria, da conversa com as bandas, que tem muita gente, eu faço show de três horas, meu show é assim, não, o meu é de 20 minutos, 50, não, você precisa fazer o... desenhar um show de uma hora, porque o festival tem um conceito, a gente quer entregar dessa forma, então tem que ser uma conversa harmônica com os grupos e com os profissionais, para acontecer o festival e entregar para o público, dessa forma, que é um dos aspectos da curadoria. E aí gera outros desafios, por exemplo, um palco não é do mesmo tamanho do outro. Nós temos um palco efetivamente montado, que tem uma determinada característica que pode receber aí entre oito e dez pessoas, e muito apertado dez pessoas, oito já é, dez então nem se fala, e o outro palco que a gente tem um cuidado aí desde o primeiro ano de não falar assim, palco um, palco dois, palco A, palco B, porque os palcos têm características diferentes para as pessoas se apresentarem. O próprio André Ilsef, que participou da nossa primeira edição com o Triton Blues, com uma banda de oito pessoas, dois anos depois ele tocou no coreto, que é o nosso segundo palco, que é o coreto de 1925. 1925. 1925, aquela construção. Caramba! Então, ali não cabem muitas pessoas, apesar de que a gente já fez alguns milagres, entre aspas, como, por exemplo, colocar o Jack, o Naldo Luiz, o... quem mais, Jack? Gabriel Gaúcho, tem dois metros. Gabriel Chardong, Chardong, não foi? Chardong. Chardong. E o Lucas Vidal. Tim Fernandes. Tim. Nós chegamos a colocar cinco pessoas, o que não é ideal. Então, quando eu falo isso de desafios, é que uma grade, além do orçamento, que é um fator que ele acaba... Não é o orçamento individual que a gente quer falar, é o orçamento total da grade. A gente tem X para gastar com hospedagem, alimentação, transporte e cachê. E aí, dentro disso, a gente tem que fazer nossas escolhas. Não significa que uma banda mais cara ou mais barata vai deixar de tocar por conta disso, mas a gente tem um orçamento total. E dentro desse orçamento, a gente ainda tem que pensar o seguinte, olha, eu tenho que ter uma banda que vai tocar num palco. A outra banda, ela não pode ter X número de integrantes, porque eu preciso ocupar o outro palco que não é grande. É um quarteto, um trio, tem que ser um quarteto, um trio, estourando o quarteto. E essas bandas precisam conversar entre uma e outra, porque eu tenho uma apresentação que não para a música. Então, como é que eu faço para o público? Vá assistir uma programação que ela comece e não termina, só na hora que finaliza um evento. Então, isso é muito legal. E é um desafio, porque a gente tem que ficar, além das bandas que a gente precisa selecionar, ainda tem que conversar uma com a outra e ainda tem que atender os públicos de determinados horários e dias. Então, acho que isso é bacana, que esse nosso conceito, ele gera um limitante que é um desafio e que é gostoso de trabalhar aqui. o que vocês acham disso? Tem alguma observação que vocês queiram falar sobre esse assunto? Não, eu acho que... Pode falar, Jack. Pode falar, manda ver. Não, fala aí. Fala aí, fala aí. Eu lembrei que essa questão dos horários relacionado com o som, isso foi demais para mim. Que legal, cara, vamos pensar. Determinada banda vai tocar 18 horas. Ué, mas qual que é o som dela? Qual que é o estilo? Que povo que vai estar ali? Vai atender quem? Quem que vai abrir o festival? Quem vai estar ali no meio? Quem que vai fechar? Os horários. Isso foi um grande estudo. A gente pode até pensar na questão da sonoridade, como uma sonoridade mais ensolarada ou uma sonoridade mais final de tarde, mais sancete. É, isso é demais. É. Fica harmônico, com o tempo, com o público. Tudo isso é cuidadorosamente pensado baseado no que a gente ouviu antes, de falar essa banda aqui, ela vai tocar de dia. Ela tem um som mais aberto, mais ensolarado, mais para cima e tal. Ou essa banda tem um som mais melancólico. Nossa, final de tarde, por exemplo, o Heart Moods, que se não me engano, tocou no final de tarde. Heart Moods. Tocou no final de tarde, no Sunset. Então, aquilo cria um clima, cria uma unidade no festival e faz o festival ter uma cara, uma personalidade. Vai amarrando com outros sons. Isso é magnífico. E gera várias discussões. A gente fica horas nisso. Quem vai ficar primeiro? É a segunda. E aí? Sempre com o pão de queijo intercalando. Pão de queijo e café. Claro. É, é demais. E o bolinho de cenoura. O cobertor de cenoura. O bolinho de cenoura. O bolinho de cenoura. O bolinho de cenoura. O bolinho de cenoura. Nosso fornecedor perto do escritório, né, Guilherme? Isso aí. Saúde. Então, eu acho que assim, eu acho que essa questão é uma questão relevante para a gente pensar as sonoridades com os horários e com o público. A questão não é só abrir o festival em si, é como que essa banda de abertura conversa com o público daquele horário. Quando a gente tem um show de um dia, um evento de um dia só é uma coisa, quando a gente tem um, um evento de dois dias, é outra coisa totalmente diferente, né, porque a gente tem, às vezes, o primeiro dia que termina com jazz, o segundo dia que termina com blues, mas isso tudo levando em consideração como que a gente conduz o público dentro dessa linha que a gente resolveu, né? Porque... E que cada festival em si, cada... cada edição que a gente realiza, ela mantém os conceitos iniciais, mas ela nos permite aberturas, né, para a gente poder melhorar, para a gente poder levar novas formas. No primeiro edição, por exemplo, a gente veio pesado e com uma coisa de mostrar as diversas vertentes, que era para mostrar o seguinte, jazz, como a gente foi falar lá no primeiro vídeo, né, para mostrar como é que é isso, né, o que é jazz e o que é blues. O Hurt Mode, que é o exemplo que o Alves acabou de usar, foi ótimo, porque eu, como circulo o evento inteiro, né, tinha gente que falou assim, isso não é jazz, que banda é essa? Então... Mas acontece um negócio, posso falar? Claro. Acontece uma coisa que a gente não falou no vídeo anterior, que é o seguinte, quando a gente separa o blues do jazz, o blues a gente sabe o que é. É aquele blues lá, da Lusiana, né, no Mississipi e tal. Agora, o jazz, cara, ele tem a ver com, ele tem a ver com, em certo momento, ele se confunde com a história da bossa nova. E aí, se você encarar, por exemplo, o pessoal que faz jazz brasileiro, você tem influência do chorinho, você tem influência da música brasileira como um todo, o Naldo Luiz mesmo veio com elementos de forró, né, de... O samba é muito presente também. Então, assim, o que que é jazz, quando a gente fala em jazz, a gente tá falando em um conceito de improvisação geral, quer dizer, é um conceito muito amplo, não é aquele jazz tradicional de New Orleans e tal, quer dizer, o jazz, ele abrange todo o espectro da música instrumental brasileira, né, a gente teve expoentes como o Renato Consorte e outras pessoas mais que representaram muito bem esse segmento aí. Uma média. Pois é, cara, e, assim, mostrar isso, essa diversidade, esse improviso, eu acho que é legal porque, por exemplo, imagina nessa tocada, né, que o Jack tava nessa formação, o Jack, o Naldo, que foi o micro, é uma música brasileira, extremamente parecida com forró mesmo. Então, olha o tanto que isso foi interessante e nos permitiu uma amplitude do público. O público que foi lá e falou, gente, isso é jazz, olha que coisa legal. Eu nem sabia que isso é jazz, olha que coisa bacana. Então, tá dentro dessa linha da gente poder mostrar que não é encaixotado. Porque se a gente for que eu encontrou o jazz special, a Claudia Leite tocou, é isso? Eu acho que a Claudia Leite tocou. Faz um tempo já que eles estavam contemplando vários... O Chan. Então, assim, é claro que... Doente Brasileira. Doente Brasileira. É claro que a gente... Carlinhos Brown. A gente ainda não está ainda com essa... A gente ainda não está tão avançado nisso. Então, eu estou falando isso só para o pessoal pensar. Quer dizer, o dia se a gente colocar o Chan para tocar ou o Sol para contrariar, não se assustem, mas será de essa. Mas você falando de Sol para contrariar, o maestro do Sol para contrariar já tocou várias vezes. Eu acho duas vezes. O Pedro Ferreira. O saxofonista também abriu... O saxofonista, Hamilton. Hamilton. Hamilton Faria. Hamilton Faria, meu irmãozinho. Então é isso. Eu queria falar um pouco... Deixa aí, Honor. Vai. Você fala muito. Nossa, a gente pula de lá. E eu queria aproveitar o gancho aí do Sol para contrariar e do Pedrinho e do Hamilton para falar também que a gente tem... O festival também tem uma questão de relacionar o músico de Uberlândia, de colocar o músico de Uberlândia como protagonista dentro do festival. O festival não é só de músico de fora. Ele traz o músico de fora, mas ele se interrelaciona com o músico local. Desde, por exemplo, no primeiro, a gente já encampou o lançamento de uma banda que era o MP Blues. Foi a primeira vez que a banda se apresentou e são nomes conhecidos na cena de Uberlândia. A gente já trouxe a Júlia Ribas para tocar com o Jack, estimular uma volta da Salamandra Blues. Então, o festival, além dessa questão de a gente buscar os artistas de fora, a gente também busca relacioná-los com a nossa produção daqui, não só de Uberlândia, como também regional. Araxá, Uberaba, já veio o Tiago Marginho. O Ricardinho, o Ricardinho, como é que se chama lá, o Jambalai, o Jambalai, o Pedro. Fred Costa. Fred. Então, essa relação aí é um caldeirão nessa nossa curadoria. É. É isso. É que faz um meio de campo entre as bandas que estão fora, São Paulo, Belo Horizonte, qualquer lugar do Brasil, Brasília, qualquer lugar. e também os músicos daqui. Acho que é isso. Contempla os músicos daqui também. Eu considero que esse é o papel que a gente tem que ter, de não fechar a nossa cabeça, nem nossos ouvidos, para aquilo que é o novo, para aquilo que a gente possa ouvir, interpretar e ver. Nós não estamos fechados, dentro de um conceito encaixotado, para trazer a pessoa. Então, acho que isso é muito importante. Tanto para o novo, tanto para o novo, quanto para o velho também. A gente já... Não só os novos, a gente também está vendo o passado, está vendo o tempo. Com certeza, se a Nininha, a Nininha tivesse entre nós, o Nicolau... Nininha Rocha, se tivesse entre nós, tocaria. A Nininha, com certeza. A ideia nossa era dar para as pessoas um pouco do entendimento daquilo que a gente faz dentro da curadoria. Como que a gente tem cuidado, que a gente não prejulga, não faz nenhum prejulgamento de alguém que vai tocar. Não é essa a história nossa. Que a curadoria é muito importante para que a gente tenha uma grade que seja concisa. Agora, é claro que isso é um esforço de todos para que a gente feche a grade. Porque nem sempre a opinião de um ou de outro vai prevalecer. Mas todos, no fim das contas, têm que aceitar aquilo que foi a decisão que foi melhor para o festival. Eu posso ser muito fã, o Jack, o Maurício, o Marco Túlio, serem fãs de um determinado grupo, querer mesmo que eles toquem, ter conceito, ter motivo para isso e, às vezes, não dá certo. Mas não porque a gente tira uma pessoa ou outra especificamente. Dentro desses componentes todos que a gente foi falando, de orçamento, de logística, de conceito e até de organização. Porque tem grupos que não têm, naquele momento, eles não estão tocando, não estão fazendo som, e que não dá para participar ali. Eles têm que amadurecer, porque a grade lá no evento o bicho pega. A coisa tem que ser uma participação do nível que a gente está esperando. Haja a planilha do Excel, hein? É uma coisa que eu estava... Tem um bonequinho da Forca, eu e o Maurício, um ano a gente vai tocar e produzir, e no outro não vai tocar, vai produzir. Ah, é? Teve um ano que eu não toquei, os caras, eu cheguei na meia da praça assistindo o festival, por que você não está tocando? Falei, pô, eu toquei o ano passado, cara. É. Toquei o ano passado, né? Então, assim, a gente tem esse cuidado de não repetir as atrações para não ficar com o clube do Bolinha ali, o clube do... Para ficar tocando sempre as mesmas pessoas. Mesmo eu sendo curador ou o Jack sendo curador, a gente tem que dar um respiro aí também, né? É isso aí, pessoal. O nosso tempo aqui está chegando ao fim. Arthur, você quer fazer as considerações finais antes de a gente cerrar o vídeo? Não, acho que é isso. A gente explanou bem o que a gente faz ou o que a gente tenta fazer, né? E vamos que vamos. A Sade ficou lá, ela está lá. Sabia da filha. A Laurinha ela quis entrar na história de conversa. Temos um minuto ainda. Alguém quer falar alguma coisa assim? Eu só tenho que agradecer para a filha demais. Faz de conta que a casa é sua, Mamete. Fala alguma coisa aí. Não, gente, é só que daqui está faltando um pouquinho de tempo mesmo e agradecer a vocês por esse bate-papo. Se disponibilizarem a estar aqui conosco para a gente compartilhar esse conhecimento nosso com as outras pessoas e dizer que esse é o segundo vídeo, mas que na semana que vem nós vamos ter um vídeo falando sobre a produção. Quem tiver que assistir esse vídeo, assiste lá, porque vai falar muita coisa sobre essa questão de contratação dos músicos, das bandas, dos grupos, das questões que a gente tem aí envolvidas nisso e que todos nós já passamos a perda até das pessoas responderem adequadamente de um formulário que a gente envia. E eu quero agradecer, obrigado, gente, por participar desse projeto. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Falou. Eu quero agradecer o público. Valeu, vocês. Entra nas nossas redes sociais aí, tem o YouTube, tem o Instagram, Facebook, inscrevam-se aí no canal, assinem o sininho, faz o protocolo todo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.